Música 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 Bora, vambora Meu Deus Música 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 Ele vai cair, você não descarga. Mas não, ele vai cair. É sério, descarga, nem acostumado. Ele volta, ela não descebeu. Tem que tirar o pé do acelerador. Tira, pode tirar o pé. Vai lá, irmão, vai lá, acelera aí. Hoje está aqui atrás, hoje está aqui atrás.